Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes! Hoje eu vim ensinar uma coisa que tá super na moda. Todo mundo quer fazer. Quer fazer no quarto game, quer fazer na sala, quer fazer na cozinha, mas não sabe como fazer ou não tem coragem de fazer. Não tem coragem porque acha que é muito difícil, que é complicado, que vai levar um choque, mas não é. É muito fácil. É mais fácil do que fazer feijão com arroz. Acreditem, eu cozinho, eu sei. Então vamos lá que eu vou ensinar a fazer a instalação de fita LED passo a passo. Devagarzinho e direitinho, você vai ver que é facinho. Mas não se esqueça, por favor, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, faz um comentário, vocês não têm noção, isso ajuda demais a gente. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Gente, tudo que eu vou mostrar aqui é muito fácil de encontrar. E são coisas baratas. A maioria você encontra em lojas de eletroeletrônico, encontra, eu particularmente comprei em lojas xing-ling mesmo, lojas que vêm em coisinhas mais baratinhas, aquelas lojas de 1,99. Mas se você tiver dificuldade de encontrar na sua cidade, você pode comprar em lojas grandes, como o Leroy Merlin, Casa Show, essas casas grandes elas costumam vender, ou até mesmo na internet. Shopping, Mercado Livre, você encontra todos esses produtos. Fita de LED. Essa aqui eu comprei o rolo, ela custa em uma base de 15 a 30 reais, dependendo do lugar que você for comprar. Como eu comprei nessas lojas xing-ling mesmo, eu paguei 15 reais. Ou você pode comprar ela a metro, também vende ela a metro. Tem fita LED, que se você cortar, ela para de funcionar. Ela é sequencial, então ela ou funciona inteiro, ou ela não funciona. Se você cortar, danificar, ela não funciona. Quando você for comprar a fita, você tem que observar se ela tem essa tesourinha. Essa tesourinha significa que você pode cortar em qualquer tamanho que ela vai continuar funcionando. O nosso objetivo é esse. Você comprando assim, você pode usar, se você for fazer uma coisa pequenininha, ou se você for fazer uma coisa grande, você pode usar o tamanho que você quiser, é só você cortar na tesourinha. Ela continua funcionando. Você pode comprar o rolo, ou você pode comprar a metro. Não costuma ser caro. O rolo custa mais ou menos uns de 15 a 30 reais. O metro dela, provavelmente vai ser uns 5 a 10 reais, porque a metro eles vendem um pouco mais caro. Mas não costuma ser caro, principalmente se for nessas lojas xing-ling mesmo. Rabicho. Rabicho, Ele é um fio que tem duas pontinhas, que é o positivo e o negativo. E do outro lado, é um P4. P4 fêmea. Ele vai servir para depois, quando você comprar a fonte, encaixar no macho. Eu chamo de rabicho, mas tem gente que chama de conector, enfim. Ele é um rabicho P4 fêmea. P4 é esse símbolo aqui, é essa partezinha aqui. O rabicho, a fonte, fonte P4 macho. Você não precisa pedir P4 macho, porque geralmente, só o fato de ser P4, ela é assim mesmo, ela é macho. É como eles costumam vender. Ela é uma fonte para 12 volts, que é a voltagem da fita LED. O rabicho também, em lojas xing-ling, eu paguei 10 por 10, ou seja, eu paguei 1 real em cada rabicho, mas já comprei ela separada, R$2 cada uma. A fonte, eu comprei a R$5 numa loja xing-ling, mas você pode encontrar aí de R$5 a R$10 também, e nessa média é o valor da fonte. Tudo isso eu comprei na Uruguaiana, no Rio de Janeiro, naquelas lojas que ficam lá para trás, as lojas xing-ling que ficam lá para trás. Lojas de quinquilharia, comprei lá. Estanho. Geralmente onde vende ferro de solda, vende estanho. Vende em qualquer caso de material de construção. Estanho e ferro de solda. Gente, não é difícil usar isso. Eu fiquei apavorada quando eu vi, mas não é. É super simples e eu vou mostrar para vocês. Não tenham medo de usar isso. O estanho está na média de R$5 a R$15, dependendo do lugar que você comprar. Mas ele é barato, dependendo também da quantidade que ele vier. Geralmente é vendido esse de 25 gramas. O ferro de solda ele está na média de R$15, R$20, para cima. Ele tem uns ferros de solda que são caríssimos, de R$300, mas o meu é o do baratinho mesmo. É nessa faixa de R$20, que você encontra um ferro de solda. O primeiro passo, na parte que tinha tesourinha, lembra que eu mostrei para vocês, onde tem a tesourinha? Essa parte aqui é uma parte da tesourinha cortada. O primeiro passo é você tirar o silicone de cima dessa manchinha. Essa manchinha é o conector de energia. Tiramos a pontinha. Agora que ela está exposta, a gente vai soldar o rabicho no LED. A parte preta e vermelha é o negativo. E a parte toda vermelha é o positivo. Aqui, se você observar, tem escrito mais e menos. Ó. Mais e menos. Ou seja, aonde o lado do mais, a gente vai soldar o vermelhinho. E o lado do menos, a gente vai soldar o coloridinho. Vamos à solda. Se você tiver dificuldade para manter ele reto assim, de forma que você consiga enxergar, você pode colar com um adesivo qualquer. Pode colar ele assim na mesa. Gente, desculpa o meu vidro. É que é meu vidro pau para toda obra, tá? E a minha ponteira da minha ferro de solda também está com um pouquinho de defeito. Então, eu estou tendo que queimar com a parte de trás. Mas é isso. Queimo o estanho. Agora que a gotinha do estanho está aqui, eu pego o positivo, que é o vermelhinho, lembra? Com o lado positivo. Encosto no estanho e esquento para ele aderir. Está vendo? O estanho é igual ao metal líquido do exterminador do futuro. que ele se transforma. Agora, o negativo com o negativo. E eles estão agarradinhos. Agora, por precaução, eu passo uma fita isolante até para deixar mais firme. Está vendo? Estou isolando. Eles estão separadinhos. Um bem separadinho do outro. Mas fixando para não soltar. Então, gente, ficou assim. Agora, vamos ligar aquela tomadinha que eu expliquei. a fonte para testar. Tcharam! Viu como foi simples? A parte da solda é super rápida e prática. Não é aquele bicho de sete cabeças que a gente pensa que é. Claro que você não precisa usar esse rolo inteiro. Se você quiser usar só um pedacinho, você usa um pedacinho. se você quiser grande, você faz de acordo com o que você precisar. Dessa forma. Desconectei da energia e escolhi o tamanho que eu quero. Vamos supor que eu quero só esse pedacinho aqui. Lembra da tesourinha? No meio da tesourinha. do tamanho que você quiser. Um metro, cinquenta centímetros, cinco centímetros, não importa. A ligação é sempre a mesma. E você pode fazer emendas. Se eu quisesse outra cor por exemplo, eu posso descascar a pontinha daqui, descascar a pontinha do mesmo jeito, descascar a pontinha, pegar um fiozinho, soldar aqui, aqui, aqui e aqui. Simples. Sem complicação. E ele já vai estar acendendo tudo de novo. Posso fazer isso com vermelho, amarelo, verde, azul, várias cores, branco. Posso deixar tudo de uma cor só. Ou seja, é super simples. Agora, é só você descolar a parte de trás e colar onde você quiser. Cola e liga na tomada. Pronto. Então, gente, gostou? Ensinei passo a passo como fazer a instalação de uma fita LED. Gostou? Então, por favor, agora é a sua vez de me ajudar. Se inscreve no nosso canal, faz um comentário, curte aqui e vem. Vem com a família. Tchau, 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 tchau.